E entrando um pouco nessa questão das telas, né, porque a gente coloca no mesmo saco telas, mas existem várias categorias diferentes, né, então dentro do que pode ser prejudicial, ah, como funciona a relação com o tablet, com o videogame, com filmes, né, são coisas diferentes, então poder entender assim, né, primeiro o que favorece, o que é prejudicial e aí a gente vai conversando. Bom, uma das coisas que aqui entra, que eu acho bem importante a gente falar, é que o que favorece um bom desenvolvimento, o que favorece para que a criança cresça primeiro num ambiente em que prevaleça aquele ambiente, entende, Júlia? Quando hoje a gente fala das telas, eu vejo que muitos pais vão para um extremo de que, assim, só telas. Entenda, você pode, de algum modo, usá-las ao teu favor, né, aqui, quando a gente fez a reunião, eu comentei várias coisas que a gente faz aqui, e que não exclui a tela, que não exclui os eletrônicos e que põe a criança em contato com algo que vai contribuir para aquela formação do imaginário que eu estou querendo, contribuir para a intelectualidade mesmo da criança. Eu coloco, exponho a criança certas coisas que contribuem, mas uma coisa que é importante, eu estou sempre presente. Ah, a televisão aqui em casa não funciona como uma babá ou como, ah, vou colocar eles na televisão porque eu quero ficar aqui no celular, vou colocar eles na televisão porque eu vou fazer uma massagem. Não, eu estou sempre, o tempo inteiro, e quando a gente liga a televisão no sábado, a gente fica assistindo junto mesmo, que é o milésimo programa, milésima vez que eles estão lendo aquilo. E durante o negócio, é, porque a gente já sabe de cor. Até porque a gente lê os mesmos livrinhos sempre, então a gente também sabe de cor. Também sabe de cor. De cor, então a gente acompanha isso e durante o negócio, para que eles não fiquem totalmente absolvidos, abstraídos ou meio que parecendo uns ETs, assim, uuuuuh, né? A gente fica fazendo perguntas, e Dani, o que será que vai acontecer? O que é? Como é que foi? Como é que é? Em que cidade está se passando? O que eles estão fazendo? Enfim, a gente vai conversando para que a criança sempre mantenha um elemento com a realidade. Mas voltando àquela junção, àquilo que eu quero falar no ponto, é que o que contribui para que o ambiente favoreça, para que o ambiente seja, o ambiente aqui eu estou falando em termos para os pais entenderem, mas de fato, o que a gente quer é construir uma realidade que a criança esteja muito mais envolvida com a realidade, com o ambiente, com a casa, do que com essas coisas que são aleatórias. E o que favorece isso? Quatro hábitos básicos, sono, alimentação, higiene e órgão. Então, esses são sempre, assim, quatro pilares que ajudam os pais a se orientarem, até na questão de mau comportamento, na questão de birra, na questão de uma mudança brusca de comportamento. Quando eu atendo pais, eu não atendo crianças, mas quando eu atendo os pais, eu falo, Olha, como é que está o sono da criança? Como é que está a alimentação da criança? Como é que está a higiene da criança? Como é que está a ordem nessa questão? Porque isso influencia e impacta diretamente no comportamento que a criança vai ter em relação às exposições, em relação aos estímulos que ela vai receber. Uma criança com fome não recebe um bom estímulo. Não processa direito as coisas. Uma criança com sono não absorve o que ela está vendo. De fato, ela se torna meio que um zumbi. Você pensa quando a gente está com sono. A gente não processa as coisas direito. É isso que o nosso cérebro tem 20 anos, 30 anos a mais do que aquela criança que está diante da gente. Então, tudo fica alterado. Então, para dar um start e começar a criar uma criança que venha a ter, que venha a conseguir desenvolver uma inteligência saudável, a ponto de dizer, a ponto de obedecer quando eu digo, Olha, a gente vai ver TV 30 minutos e depois a mamãe vai desligar. E não pode haver choro. Porque chora, desliga, às vezes... Depende da fase, né? Depois, quando já está maior, já não chora mais. Não pode haver choro, tá bom? Se é uma criança que está com sono, ela vai chorar. Vai chorar? Se é uma criança que está com fome, ela vai chorar. E outra, eu percebo assim, se eles estão com muita fome, ao ver a televisão, eles ficam com muito sono. E eles estando com muito sono, depois que a gente desliga a TV, acontece um rebote. Ao invés da criança, não, se acalmar, ficar ali quietinha, não. Ela começa a ficar muito agitada. Então, essas coisas vão contribuindo para quê? Para que as telas não se tornem um inimigo. Mas que tenham um certo benefício sobre a educação. Mas, de novo, eu preciso estar presente. Eu preciso ser o mediador disso. Eu sou adulta e eu preciso mediar o tempo. Eu preciso mediar a conversa. Eu preciso mediar o programa. Eu preciso estar à frente. Para que eu consiga resolver qualquer problema que vai surgir a partir disso. Assim como nas outras atividades. Sim, claro. Exatamente. Exatamente. A Marcela, que é uma amiga nossa e tal, ela tem um produto de leitura em voz alta para os filhos. Ela sempre fala, olha, a gente como pai e mãe precisa ler o livro primeiro. Porque a gente não sabe, a gente não conhece a história. E vai que lá dentro tenha coisas que não condizem com o nosso modo de educar. E já aconteceu várias vezes de eu comprar um livro. Espera, deixa eu dar uma olhadinha. Até nas imagens, às vezes tem coisas que são muito bizarras. Eu falo, não, isso aqui eu não vou mostrar. Não posso mostrar. Porque se eu ver junto com a criança, depois vai causar um clima meio assim. Pô, e agora? De insegurança. Sim. Então, a mesma coisa funciona com as telas. Né? Sim.